A formar a Igreja. A Igreja, o templo é a figura da Igreja. O povo de Deus que Cristo veio reunir e formar para ser instrumento universal de salvação, de louvor e de glória a Deus e de salvação dos homens. E é por isso que ao domingo, ao menos, a expressar a mesma fé, o mesmo amor a Deus, a mesma gratidão a Jesus Cristo, o mesmo compromisso de vivermos. Há muitos a Eucaristia aqui, aqui os atos de piedade, atos litúrgicos. Mas a paróquia é só uma, porque em ela preside a nome do bispo, o paróquia. Porém, vos unis ao bispo e vos unis à ação da Igreja dos Açores, que através do bispo se une, há a igreja universal, e se o malvada, e se somos uma só igreja. E esta não se para, mas um, facilitando-se de nós. O que vai colaborar todos, nas atividades litúrgicas, na catequese que dada, nas outras sobranções, nos unir-vos também, de maneira que a vossa paróquia possa ela progredir e ser cada vez mais uma expressão da Igreja. É que todo o grupo fechado sobre si não passaria de protestantismo. Digo fechado. Todo o grupo, um amigo, aberto a toda a paróquia, já é a Igreja. Nessa Igreja, está Cristo. Ele é o fundamento. Ela se torna, já agora, o sacramento, o sinal visível da ação do Cristo Salvador. Então, amém, a todos os povos. Graças a Deus, por este dia, tão triste. Amém. Amém. Senhor da Brina, que o Céreo vai e o Filho, e o Pai e o Filho é para lá. Amém. Amém. Pelos nossos do fundo e pelos que, tendo colaborado para esta Igreja, o Senhor já chamou a si para que, para todos, brilhe a luz eterna, oremos, irmãos. Amém. Amém, Senhor. Que Deus todo honoroso, dignado de ouvir as precesas, e viverá em Vossa casa, e se vai vos, O ano que procurado é salva a sua cultura, a consciência da sua alta ação, e a verdade nos seus pensamentos. Amém. 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 Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Digo-a logo no fim do ano, com graças dê-lo ao seu discípulo hoje. Digo-a logo no fim do ano, que este é o cálice do meu sangue, do sangue da nova e eterna aliança, que será entregue por vós e por todos, para a remissão deste canto. É a melória do mundo. Digo-a logo no fim do ano, com graças dê-lo ao seu discípulo hoje. Digo-a logo no fim do ano, com significados para ficar com o corpo e santo de ritmo, que sejam reunidos pelo Espírito Santo e o som do outro. Digo-a logo no fim do ano, com graças dê-lo ao seu discípulo hoje. Digo-a logo no fim do ano, com graças dê-lo ao seu discípulo hoje. Digo-a logo no fim do ano, com graças dê-lo ao seu discípulo hoje. Digo-a logo no fim do ano, com graças dê-lo ao seu discípulo hoje.